Parte 2 – Aridez na vida de oração Conheço algumas almas, e creio que posso dizer muitas, que alcançaram esse estágio e têm vivido muitos anos nesse caminho honrado e bem ordenado, tanto no corpo quanto na alma, até onde se sabe. No entanto, depois de todos esses anos, quando parecia que elas tinham obtido completo controle sobre o mundo, ou estivessem agora totalmente desconectadas dele, Sua Majestade enviou-lhes provações nada pequenas. No processo, elas se tornaram tão inquietas e deprimidas no espírito que ficaram exaltadas. Na verdade, fizeram com que eu passasse a temê-las por completo. Parece inútil lhes dar algum conselho, pois há tanto tempo estão envolvidas na prática da vida espiritual que podem ensinar outras. Ao mesmo tempo, se sentem mais justificadas para estarem deprimidas como estão. Bem, com pessoas assim eu não consigo encontrar, nem nunca encontrei, nenhum modo de encorajá-las, exceto expressar grande tristeza por sua dificuldade. Quando então percebo que as estou fazendo sentir-se mais miseráveis, realmente me entristeço. É inútil argumentar com elas, pois persistem em remoer seus ais e se convenceram de que estão sofrendo em nome de Deus. Assim, elas nunca compreendem que o tempo todo isso se deve à sua própria imperfeição. Não deveríamos estar surpresos diante do que estão experimentando. No entanto, penso que os sentimentos amontoados devem passar rapidamente, pois é quase sempre o propósito de Deus que seus eleitos estejam conscientes de sua miséria. De modo que ele retira a sua ajuda deles por um tempo, não mais do que o necessário para fazer-nos reconhecer nossas próprias limitações muito rapidamente. Elas devem perceber a realidade de que ainda estão sofrendo por coisas terrenas e não muito importantes. É, eu penso, uma grande misericórdia da parte de nosso Deus que, embora estejam no erro, possam obter uma grande parcela de humildade. Infelizmente, esse não é o caso das pessoas sobre quem estou falando, pois embora teoricamente admirem esses ideais e desejem que outros os admirem do mesmo modo, elas não os estão experimentando de fato. Assim, mencionemos alguns desses sentimentos para que possamos compreender e nos provar antes que o Senhor nos prove, pois é muito importante de antemão estarmos preparados e termos algum entendimento acerca de nós mesmos. Suponhamos que haja uma pessoa rica, sem filhos ou alguém a quem desejasse deixar seus bens e que perca sua saúde. Ela, no entanto, não perdeu tudo. Não carece de nada para si ou para a manutenção de sua casa. Pode até mesmo ter sobras para poupar. Agora, se ela andasse aparentando preocupação e perturbação, como se não tivesse sequer uma casca de pão para comer, como nosso Senhor pode pedir-lhe que deixe tudo por amor a ele? Pode ser, é claro, que esteja sofrendo por querer dar o dinheiro aos pobres, mas eu acho que Deus preferiria que eu me resignasse àquilo que Sua Majestade faz e mantivesse minha própria paz de espírito a fazer atos de caridade como esse. Essa pessoa, portanto, não pode renunciar a si mesma porque o Senhor não a guiou nesse sentido. Muito bem, mas ela deveria entender que carece desse espírito de liberdade. E porque o Senhor lhe pedirá isso, ela deve se preparar para que o Senhor possa dar-lhe isso. Ou suponham que outra pessoa tenha abundância de recursos para viver e algo para poupar. Suponham que se apresente uma oportunidade de obter mais propriedade e que ela aproveite. Se lutar para obtê-la, no entanto, e mais e mais, por melhor que seja sua intenção, esse indivíduo pode estar certo de que nunca entrará nas mansões que estão mais próximas do rei. É a mesma coisa quando as pessoas são desprezadas de algum modo ou perdem a sua reputação. Deus frequentemente lhes concede a graça de suportar essas provações bem, pois ama ajudar as pessoas a ser virtuosas para com as outras. Isso Ele faz para que a virtude em si que elas possuem não seja desvalorizada. Ou talvez Ele as assista porque elas o serviram, pois esse nosso Deus é de fato bom. No entanto, elas ficam inquietas, pois não conseguem fazer aquilo que gostariam ou controlar os seus sentimentos. Meu Deus, não são essas mesmas pessoas que antes estavam meditando em como o Senhor sofreu e pensando que coisa boa era poder sofrer e que estavam até mesmo querendo sofrer? Gostariam que outras vivessem uma vida regrada como elas tinham? Deus, não permitas que elas agora imaginem que as ansiedades que estão sofrendo, não somente pelas transgressões de outros, pois em seus próprios pensamentos elas se imaginam verdadeiramente virtuosas. Vocês podem pensar, irmãs, que estou me desviando do assunto e que aquilo que estou dizendo não se relaciona a vocês. Aqui nesta casa não há coisas assim, uma vez que não temos o desejo nem buscamos por riqueza, nem ninguém nos causa o menor dano. Vocês podem dizer que essas comparações não têm nada a ver com vocês. É verdade que esses exemplos não se aplicam diretamente a nós, mas muitas deduções e aplicações são relevantes, pois é por meio dessas comparações que você descobre a si mesma ou se está completamente desconectada de todos os laços que havia abandonado. Incidentes insignificantes ocorrem, os quais, embora não exatamente os mesmos que este, ainda lhes dão a oportunidade de se autotestarem e descobrirem se realmente obtiveram controle sobre suas próprias paixões. Creiam-me, a questão não está centralizada em investir este ou aquele hábito religioso, mas em tentar praticar a virtude e em submeter a sua própria vontade em tudo a Deus. Ela também consiste em regularmos nossa vida de acordo com aquilo que Sua Majestade ordenaria indicar e desejarmos não a nossa própria vontade, mas a dele. Uma vez que possamos ainda não ter atingido esse estágio de humildade, vamos praticá-la, pois ela é o ungüento de nossas feridas. Se formos verdadeiramente humildes, Deus, o nosso médico, virá no tempo devido, embora possa demorar-se a fim de nos curar. As disciplinas asséticas que devem ser praticadas são equilibradas assim como suas vidas são. Elas têm um grande desejo por essas disciplinas de servir ao Senhor por meio delas. Não há nada errado com isso, e assim elas são muito discretas ao fazê-las de um modo que não prejudique sua saúde. Não tenham nenhum medo de que se matem, pois elas são pessoas eminentemente sensíveis. Seu amor não é ainda ardente o suficiente para dominar a sua razão. Como desejo que não nos contentássemos com esse hábito de sempre servir a Deus em ritmo de lesma. E como parecemos estar caminhando e nos cansando o tempo todo, pois se trata de uma jornada desgastante. Devemos nos considerar afortunadas se escaparmos de nos perder. Vocês não acham, filhas, que se pudéssemos chegar a um país vindo de outro em uma semana, seria aconselhável, com todos os ventos, neve, enchentes e estradas ruins, levar um ano para isso? Ou não seria melhor encerrar a jornada rapidamente? Há, pois, todos esses obstáculos para superarmos, e há também o perigo das serpentes. Eu poderia lhes dizer muito mais sobre tudo isso. Eu diria a Deus que havia chegado mais adiante do que cheguei, embora esteja sempre temerosa de que não tenha chegado. Quando seguirmos adiante, com timidez e cautela, encontraremos pedra de tropeço em toda parte, pois estamos com medo de tudo e não ousamos ir em frente. Não temos coragem de nos aventurar e crer que poderíamos chegar a essas mansões, deixando outras para resistir às dificuldades do caminho. Isso, no entanto, não é possível. Assim, irmãs, pelo amor de Deus, nos encorajemos a continuar e a deixar nossas razões e nossos medos em Suas mãos. Esqueçamos essa fraqueza natural que nos ocupa tão facilmente. Deixemos que nossas superioras tomem conta de nossos corpos, pois essa é a preocupação delas. Nossa única tarefa é viajar com boa velocidade para que possamos ver o Senhor. Embora tenhamos pouco ou nenhum conforto aqui, estaremos cometendo um grande erro se nos preocuparmos com a nossa saúde, que é a coisa que menos importa de todas. A jornada sobre a qual estou me referindo exige grande humildade, e é a falta dela que nos impedirá de fazer progresso. Podemos pensar que avançamos apenas alguns poucos passos e considerar que o progresso de nossas irmãs é muito mais rápido. Além disso, devemos lutar para que elas nos considerem muito piores que outras. Quando a humildade estiver presente, esse estado será de extrema excelência. Mas se não houver humildade, permaneceremos nesse estado toda a nossa vida e sofreremos milhares de dificuldades e aflições. Sem a auto-renúncia completa, esse estado é muito árduo e opressivo. Deveríamos caminhar oprimidos por esse barro da nossa miséria humana, que não é tanta naqueles que alcançaram as mansões mais recentes. Nessas mansões atuais, o Senhor não deixa de nos recompensar com justiça e mesmo com generosidade, pois Ele sempre nos dá muito mais do que merecemos ao nos conceder serenidade espiritual. Esta serenidade é muito maior do que aquilo que eu poderia obter com os prazeres e distrações desta vida. Mas eu não acho que Ele dê muitas bênçãos espirituais, exceto quando ocasionalmente nos convida para ver aquilo que está acontecendo nas mansões restantes, de modo que possamos nos preparar para entrar nelas também. A vocês pode parecer que as consolações e os deleites espirituais sejam a mesma coisa. Por que então eu devo fazer essa distinção? Para mim, parece haver uma grande diferença entre os dois. Eu poderia estar errada, no entanto, mas falarei sobre isso quando falar das quartas mansões, pois então terei algo a dizer sobre as consolações que o Senhor dá àqueles que habitam nelas. Grande conforto é dado às almas que Deus conduz às quartas mansões, e a confusão vem sobre aqueles que pensam que já têm tudo. Se as almas forem humildes, elas serão levadas a dar graças. Mas se houver falta de humildade, elas sentirão uma versão para a qual não encontrarão motivo. A maturidade espiritual e a sua recompensa não consistem em deleites espirituais, mas no aumento do amor. Nossas ações de justiça e de verdade dependem disso. Qual a utilidade de falarmos dessas bênçãos interiores e como podemos descobrir como elas devem ser conhecidas? Isso eu não sei. Pergunte àquele que me ordenou que escrevesse sobre o assunto, pois eu não contestaria minhas superioras, uma vez que isso seria inconveniente. Eu simplesmente lhes obedeceria. O que posso verdadeiramente lhes dizer é que quando eu não tinha nenhuma dessas bênçãos, não sabia nada delas por experiência, e de fato nunca esperei ter conhecimento delas em toda a minha vida. Contudo, quando eu escrevo em livros sobre essas bênçãos e consolações que o Senhor consegue, as almas que o servem, isso me dá muito conforto e me leva a dar muitos louvores a Deus. Bem, se ele fez isso a mim, cuja alma é tão deplorável, então aquelas almas que são boas e humildes o louvarão muito mais. E se somente uma pessoa for levada a louvá-lo, ainda que uma vez, é muito bom que o assunto seja mencionado. Podemos então aprender mais sobre a alegria e a felicidade que perdemos através de nossa transgressão. Mas não imaginem que não haja importância nenhuma se trabalhamos ou não para obtê-las, pois se a transgressão é nossa, o Senhor é justo, e aquilo que Sua Majestade nega a vocês desse modo, Ele lhes dará de outros, uma vez que Sua Majestade sabe o que é melhor. Os segredos, no entanto, estão escondidos no fundo. Tudo o que Ele fizer será, sem a menor sombra de dúvida, o melhor para nós. É pela bondade do Senhor que somos conduzidos a esse estado. Ele nos mostra grande misericórdia em nos conduzir até Ele, mas é de grande benefício para nós que estamos a ponto de sermos elevados muito mais alto, percebermos que devemos estar mais atentos para lhe dar pronta obediência. Embora essas pessoas não estejam em uma ordem religiosa, é de grande importância para elas ter alguém a quem se dirigir, como muitas pessoas fazem, assim não estarão seguindo suas próprias prescrições em nada, pois essa é normalmente a maneira que temos de nos prejudicar espiritualmente e de nos enganar. Elas não deveriam procurar ninguém que esteja moldado na mesma forma que elas, que pode apenas adulá-las, ao invés de lutar, para que se desprendam das coisas deste mundo. Elas deveriam, no entanto, conseguir alguém que conheça bem os enganos do mundo, porque, conversando com quem já os conheça, estarão mais bem capacitadas a descobrir esses enganos por elas mesmas. Pelo fato de que algumas coisas, que em princípio parecem impossíveis, se tornam possíveis quando observamos que outros podem executá-las facilmente, e são santificados nelas, escolher alguém que diga quem tem tido sucesso muito nos encorajará. Por meio de seu voo, podemos nos aventurar a voar, assim como fazem os jovens pássaros. Embora não consigam, num primeiro momento, fazer um voo alto, eles, no entanto, fazem aos poucos, ao imitarem os mais velhos. Por mais determinados que essas pessoas estejam em não ofender a Deus, é melhor, no entanto, que não corram nenhum risco de ofendê-lo, pois estão tão perto das primeiras mansões que poderiam facilmente retornar a elas se a sua coragem não repousasse sobre um sólido fundamento. Assim, elas precisam da orientação daqueles que já estão calejados com o sofrimento. Essas pessoas estão familiarizadas com as tormentas do mundo e percebem que não há quase nenhuma necessidade de temê-las ou de desejar os prazeres mundanos, pois se aqueles de quem estou falando tivessem de sofrer grandes perseguições, poderiam muito bem retornar a esses prazeres. E o demônio sabe bem como provocar essas tempestades a fim de nos prejudicar. Essas pessoas, intentando através de um zelo louvável impedir os pecados de outras, mostram-se incapazes de resistir àquilo que pode acontecer a elas em certas ocasiões. Assim, cuidemos de nossas próprias transgressões e não nos perturbemos com as de outras pessoas, pois aqueles que vivem vida cuidadosamente regrada estão aptos a se chocar com qualquer coisa, ainda que possamos aprender lições muito importantes com aqueles que nos chocam. É verdade que a nossa conduta e comportamento externos podem parecer melhores que os deles, mas isso, embora seja bom, não é a coisa mais importante. Não deveríamos esperar que todo mundo trilhasse a nossa própria jornada e não deveríamos tentar indicar a eles o caminho espiritual quando talvez não saibamos o nosso. Mesmo com esses desejos de que Deus possa dar-nos de ajudar outros, irmãs, podemos cometer muitos erros. Portanto, a melhor atitude é seguirmos a direção de nossa regra, que é sempre se empenhem em viver no silêncio e na esperança, uma vez que nosso Senhor cuidará das almas que Ele ama. E se não negligenciarmos a oração à Sua Majestade, iremos com Sua ajuda avançar muito. Que Ele seja bendito para sempre!